Vamos para a próxima aqui, ó, matéria, né, a gente sabe que na Alemanha lá os trâmites para uma legalização já estão bem acelerados, né, matéria aqui do Poder 360, Alemanha à espera do sinal, ou seria a fumaça verde, né, cara, com a legalização do uso adulto da cannabis já decidida, o país ainda estuda como fazê-lo sem esbarrar nos acordos com a União Europeia, então é um ponto bacana aqui, né, cara, ver que um país como a Alemanha puxar na Europa uma legalização, né, vai trazer um avanço muito grande para o mundo, né, então vai ter mais campos de pesquisa. Já está feito, eles só estão decidindo como será feito isso. Perfeito, né, são passos importantes e que tem que ser muito bem previstos antes de, de fato, serem colocados em prática, para evitar que esse controle, né, caiam em mãos erradas, para, de fato, prever uma reparação social com a galera que sofreu com a proibição por tanto tempo, então acho que tem que ser tudo muito bem estudado. A matéria aqui é da Anitta Krepp, ó, os olhos do mundo canábico estão voltados para a Alemanha, observando as decisões que o país europeu toma no caminho da tão esperada legalização do uso recreativo da Eva. Embora o governo de Angela Merkel tenha considerado atualizar a legislação, foi só agora, né, no governo do Olaf Scholz, que a coisa de fato andou. Desde o anúncio do Ministério da Saúde alemão, que saiu em junho agora desse ano, não se fala em outra coisa na Europa, onde a iniciativa deve causar imenso impacto, não só econômico, mas também social e principalmente político. Tendo a maioria do número de cadeiras para a nação no parlamento europeu, com 96 dos 715 cadeiras, o país certamente criará um paradigma para a erva no continente. Essa que é a ideia, né, que seja um efeito cadeia, um efeito cascata, né, um efeito dominó que vá levando a legalização para os outros países também da Europa. E a Alemanha é gigante, né, os bichos legalizando vai ser um empurrão, assim, ó, para a cannabis no mundo de maneira geral. E eu, pô, eu tô botando muita fé na Alemanha ali, e eu acho que o Brasil tem tanto poder quanto e tá desportiçando a oportunidade de tá alavancando isso na frente. Prevendo tempo, né, Pedro? Pô, era para a gente estar, assim, ó, com território gigante, com clima perfeito, com gente pra caramba querendo se especializar em tudo, mesmo no meio de proibição. Se o Brasil resolve falar pra você, mano, vamos ter uma superpotência canábica, a gente domina a porra, tá ligado? Domina, domina. E a gente fica aqui, tipo, esperando os países que não tem nem clima pra isso fazer acontecer, tá ligado? O que a gente não quer é que o Brasil fique como aconteceu na abolição da escravatura, que fique por último, cara. Por último, entendeu? Então, não dá mais, assim, por isso tem que seguir esses exemplos. Mas, então, né, e essa expectativa, como diz a matéria aqui, de uma regulamentação alemã, né, justamente vai servir, como a gente estava falando, de inspiração para outras nações, né? Então, ó, o mais interessado deles é a Suíça, que na semana passada colocou em andamento um programa piloto de uso adulto da Cannabis, né? Então, né, Itália, França, Inglaterra, Polônia e República Tcheca também estão muito animados com essa possibilidade de seguir a receita do país vizinho nos próximos meses, né, cara? Ou anos aí. Então, teve um outro país também que já tem a legalização, né? Que é a pequena ilha de Malta, que foi pioneira ali nesse uso da maconha na região e recentemente implantou novas leis canábicas, né? Então, é isso, cara. É, e servindo de... Vendo lugares, né, que fomentem essa mudança e países fortes como a Alemanha, por exemplo, puxando isso na Europa, a gente acredita que em pouco tempo essa desmistificação aconteça de uma forma mais acelerada, né, cara? É, e a Alemanha, como a gente sabe, né, é um país que está ali sempre desenvolvendo muita tecnologia, desenvolvendo muita pesquisa. Então, acredito que eles entrando de vez nesse mercado canábico e estimulando os países vizinhos ali a entrarem também, a gente possivelmente vai ter alguns avanços que podem engatilhar mais ainda a liberação de forma geral, né? Como o Descriminalização trouxe na live que ele teve com a gente. Ele disse, cara, a canábis não está sendo legalizada ali, é que está rolando uma legalização mundial. A gente só tem que esperar acontecer. E é isso, vamos torcer para que esteja certíssimo. Não é se vai acontecer no Brasil, né? É quando? É quando, assim. Já por último, né, cara? É igual, o canábis está para a escravidão, assim, ó. Vai acontecer. Vai acabar a proibição. Quando? A gente vai ser o último, a gente vai ficar esperando, a gente vai ficar sofrendo, e depois a gente vai ter que ficar fazendo cada vez mais política de reparação, ou a gente vai fazer isso logo e vai agilizar quem precisa e diminuir os nossos impactos sociais com a proibição. Exato, né, cara? Aí um ponto importante, como tudo vai passar pelas leis, né, Pedrão? O importante é ter, por exemplo, uma bancada da canábis nos congressos, nos parlamentos, né? Justamente aqui, como diz a matéria, ó, que, como aconteceu no Uruguai, os legisladores alemães veem, no exemplo latino-americano, um modelo a seguir, né? Então, começar pelos dispensários, que no primeiro momento provavelmente vão ocupar as farmácias e os clubes canábicos e vão vendo ali de uma maneira geral. Então, no Brasil, a gente precisa também de uma bancada canábica ali que lute de fato, né? A gente não tem a bancada da Bíblia, a bancada do boi, a bancada da bala, né? A bancada de tudo, né, mano? Então, precisa, né? Então, a gente até falou no giro anterior, né, que no Brasil está se procurando uma bancada canábica também. Então, ano de eleição, galera, né? Você eleger deputados estaduais, deputados federais, né? Senadores e presidentes que estejam voltados para esse tema, é só assim que a gente consegue aumentar o plano. Porque, enquanto tiver pessoas que não estão interessadas em tocar nesse assunto, a gente vai ficar sempre em fila de espera ali. Então, precisa, de fato, de uma bancada que, né, pressione um pouco mais e acelere um pouco mais esses processos, né? Ou que até tocam no assunto, mas com uma visão totalmente errada da coisa, né, natural. Às vezes toca no assunto que até fala da canábis, mas aí quer falar de proibição, de aumentar a política de repressão, de ter que colocar vagabundo na cadeia, velho. Não é esse o caminho e a gente pôde ver ali em algumas matérias, né? Hoje eu acho que as matérias foram bem relacionadas a isso. A proibição, ela só, só cagou a parada. Depois que legalizou, foi diminuição de taxa de preso, foi diminuição de violência, foi aumento de lucro. Tchau! 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 Tchau!